Leandres, Leandres, Leandres Cacá, 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 Cacá dos íntimos Cacá dos íntimos é bom Olha a querida Kitta, galera Chegou na hora Hoje você tem a... Você tem a... Você tem a... Você tem a... Você vai estar respirando na boca Você vai nem querer A gente faz isso, ó Você manda ele filmar, tia Suciano, Marli, Tchulian, Andresa Nós estamos falando em francês, agora Que lindo parece, hein, filhão Essa é a língua de bêbado Suca, 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 não Osmar, o senhor Osmar Marli, 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 Marli Bocha... Marli, Marli, Marli Paulinho, oh, mamis aqui, olha Paulinho, mamis Marli, mamis Marli, mamis Marli, mamis Marli, mamis Isso Se for, que é isso? É isso que ele está aí Estamos filmando Rec, rec é gravando Está gravando? Rec é pausa Nada, pausa É pausa, pra você Vai, Paulinho Paulinho Profita Quando é aquela piada, Paulinho Paulinho da viola Aqui é coxinha, ela dá coxinha pelo comer Dá coxinha para o Paulinho comer Vai, Paulinho Isso, vai pra você, oh Mãe Paulinho, compra a coxinha Paulinho Olha o pó de cálice Nada, eu tomei dele, agora não vou derrotar um jato As crianças, as crianças Paulinho, você não pegou as crianças, vou pegar as crianças Julieta Matheus Júlia Júlia Padre Américo Júlia Júlio Júlio Júlio, agosto Júlia, Júlia, Júlia Aí, Matheus, maridão Meu cunhado Sobrinho, cunhado Pega a torcida lá, a torcida sua Olé Júlia, o cara gravou Olé Júlia, o cara gravou Apaga? Apaga? Apaga Pega o pica Eu sou muito linda Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.